Olá, você acompanha a Central das Eleições 2024 das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan, Jaraguá do Sul. Nós estamos entrevistando os 24 candidatos a prefeito da micro região Danvale, dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xreder, Corupá, Massaranduba e São João do Itaperiu. Hoje temos a entrevista com o candidato a prefeito do município de Guaramirim, Adriano Zimmermann. O ciclo de entrevistas da Central das Eleições 2024 visa oferecer aos candidatos a oportunidade de exporem as suas propostas de governo. Esse trabalho é feito também em parceria com a WeArt e os nossos patrocinadores. Cada candidato tem 20 minutos para responder 20 perguntas que serão feitas pela equipe de jornalismo das três emissoras de rádio. Hoje nós temos aqui, representando a Rádio 105 FM, eu, Rogério Tallini. Temos também Marcos Domingos, que é representante da Rádio Jaraguá, e Moacir de Camargo, representando a Jovem Pan, Jaraguá do Sul. A partir deste momento, então, nós vamos à apresentação do candidato Antônio, ou Adriano Zimmermann. O nome completo, Adriano Marcel Zimmermann, nascido em 19 de agosto de 1966, ensino superior completo, natural de Guaramirim, representa aqui a coligação Compromisso com o Futuro, composta pelos partidos republicanos, PL, PSD, PRD e Federação PSDB Cidadania. O município de Guaramirim tem 33.478 eleitores aptos a votar no próximo dia 6 de outubro. E eu faço a primeira pergunta, contando o tempo a partir de agora, para o candidato Adriano Zimmermann. Por que quer ser candidato a prefeito de Guaramirim? Candidato, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes. Nosso grupo, ano passado, se formou com o objetivo de mudar a Guaramirim. Então, estou aqui representando esse grupo, representando a mudança na cidade, e é por isso que nós nos unimos e queremos fazer, então, nessa eleição, a mudança que Guaramirim precisa. Moacir de Camargo. Adriano Zimmermann, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Qual a sua experiência? Eu sou formado em técnico contábil, depois formei também, eu sou bacharel em ciências contábeis, e tenho uma grande atividade nessa área, nos últimos 40 anos. E também tenho experiência na área do associativismo e do voluntariado. Isso também agrego, e tenho certeza que isso vai me ajudar muito na gestão. Marcos Domingos. Adriano Zimmermann. Obrigado por estar aqui, nesse, digamos, bate-papo conosco. A minha pergunta é, e quem é o seu vice? O vice é um cidadão curupaense, mas de guaraminense de coração. Tenho certeza que o Denis vai fazer toda a diferença, não só agora, ele está fazendo a diferença não só agora na campanha, mas também na gestão. A experiência dele, o relacionamento dele a nível nacional, pode, sim, colocar a Guaramirim no lugar que ela merece. E contando com o vice, ele vai atuar junto na gestão, é importante ressaltar isso, nós vamos fazer um trabalho juntos, eu tenho certeza que vão fazer um grande trabalho para a cidade. Candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de Guaramirim? Guaramirim precisa ser uma cidade atrativa. Para isso acontecer, nós precisamos mudar a realidade. Tanto investir em saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e também no saneamento básico. Vamos por área agora. Vamos começar com a saúde. Quais são os seus planos? Na saúde, nós queremos redimensionar o Hospital Municipal Santo Antônio, melhorar a equipe médica, melhorar a questão de oferecer exames. Também, nós temos essa deficiência. Queremos interligar todo o nosso sistema de saúde com o Hospital Municipal, com o Hospital Municipal Santo Antônio. E também é importante que nós vamos tentar, nós vamos tentar, não, nós vamos fazer um PA 24 horas para melhorar o atendimento da comunidade. Falando em saúde, eu já vou adiantar. Saúde e educação são nossas prioridades. Nós vamos ter um carinho especial. E queremos resolver saúde, educação e lazer nos bairros. Nosso plano contempla isso. Nós vamos resolver, a partir dos bairros, a questão de saúde e educação. O candidato já mencionou que vai focar em saúde e educação. E quais são os projetos de educação para cada bairro? Na questão da educação, o que mais veio das demandas, nas reuniões dos bairros que nós fizemos, foi a questão da creche. Então, é uma decisão nossa investir forte em creche, tanto em aumento de vagas, como também no horário. Nós vamos ter um horário estendido, que é um pedido de toda a comunidade. Na questão que nós vamos também, na educação, é fazer a escola em tempo integral. Então, no contraturno, nós vamos oferecer educação, esporte e cultura. No contraturno, vamos facilitar também para que os pais possam trabalhar, deixar seus filhos num lugar seguro. Candidato, os municípios aqui da microrregião têm recebido, nos últimos anos, moradores de fora em grande quantidade. Guaramirim não é diferente. E o que o senhor pensa de planos para assistência social, para acolher essas pessoas, para a questão da habitação também no município de Guaramirim? Guaramirim está crescendo e crescendo muito. E nós precisamos oferecer, como eu falei, nós precisamos oferecer saúde, educação e segurança de qualidade. Isso nós vamos dar todos os esforços para isso acontecer. Especialmente no caso de morador de rua, não sei se a pergunta é essa. Também? Também. Pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm com uma colocação de trabalho, outras sem. Então, para o primeiro, para o morador de rua, nós vamos fazer parceria com as instituições locais, que já são especialistas nisso. Para o caso das pessoas que vêm de fora, nós temos muitas demandas. São as demandas que a gente tem, que eu já falei há pouco, mas uma outra questão que está pegando é a habitação. Então, nós somos obrigados a ter um programa voltado para a habitação, programa de habitação popular. E isso nós vamos fazer junto com o governo federal, com o governo estadual. Nós vamos fazer agora nesse mandato. O que tem relação também com planejamento e urbanismo. Quais são os planos para essas áreas? Aqui está uma das formas que nós vamos encontrar para melhorar a cidade. Nós vamos fazer uma parceria público-privada. Para fazer o planejamento urbano, a ideia nossa é contratar uma empresa nacional, de nível nacional. Nós estamos entre Joinville e Jaraguá do Sul. E temos, então, uma oportunidade única de fazer um planejamento. Nós temos muita área territorial livre. Nós precisamos, de fato, fazer um planejamento agora. E precisamos fazer um planejamento profissional. Por isso, a gente vai fazer essa parceria público-privada, contratar uma equipe de renome nacional, para que possamos pensar Guaramirim no longo prazo, no médio e no curto prazo. E vamos implementar essas ações que vão estar nesse plano, fazendo com que Guaramirim tenha destaque na região norte. Esse é o nosso objetivo. Candidato, quando falamos em obras, é um segmento que é muito amplo. Quais são os principais projetos de obras que o candidato pretende fazer? Nesse item, fazendo o planejamento, vão aparecer, então, as obras estruturantes. Uma delas é a Via Verde, que o nosso grupo de trabalho, nós, para fazer o nosso plano de governo, a gente acabou reunindo profissionais de várias áreas, 120 pessoas que planejaram o nosso plano. E uma delas foi o Normando, aqui, que fez a Via Verde em Jaraguá. E, com certeza, ele vai nos apoiar para fazer a Via Verde até Guaramirim. Ela vai resolver não só a questão de lazer, também como vai resolver a nossa questão da mobilidade e a nossa conexão com Jaraguá, porque nós vamos ter, pela Exílio Carlos Peixe e pela Beira Rio, nós vamos ter, então, uma forma mais rápida de chegar a Jaraguá, uma segunda alternativa para ligar a Jaraguá do Sul. As outras obras, a demanda também é grande. Nessa campanha, são vários pedidos para a gente ampliar a área de asfalto. E, como o meu vice, o Denis, diz, asfalto é tudo. E ele morou no interior, eu também, ele fala, mas eu também morei no tempo em que Guaramirim só tinha estrada de chão. Então, a gente sabe a diferença de quando vem o asfalto para a cidade. Nós vamos fazer um programa... Um programa... De pavimentações? Nós vamos fazer um programa robusto de pavimentação. Vamos fazer pavimentação com acostamento, que hoje não está acontecendo na cidade. E vamos também fazer as conexões, que isso também é um pedido de todos, para que a gente faça uma conexão, um alinhamento com as ciclovias que tem na região toda. Bem, candidato, o município de Guaramirim, ele já teve a agricultura mais forte. Em algumas áreas já houve ocupação por loteamentos, em outras áreas por indústrias, enfim, está se mudando um pouco esse perfil de município essencialmente agrícola. Mas ainda é forte a agricultura no município de Guaramirim. Quais são os seus planos para manter essas famílias que estão nas propriedades rurais, trabalhando lá e gerando sua própria renda? Nós vamos ter um carinho especial pela agricultura. Está no desenvolvimento econômico, nós temos várias ações voltadas para a agricultura. porque entendemos que é um vetor importante, não só histórico, como também é um vetor importante para emprego e renda. Nós queremos manter o agricultor no campo, ou nas suas propriedades, e queremos ver se a gente consegue fazer a sucessão. Para isso, nós vamos investir em capacitação, e vamos investir em tudo que for necessário para que eles permaneçam lá. Nós temos, ainda ressaltando, nós temos um mercado consumidor entre Joinville, considerando a região norte, de 2 milhões de pessoas. E esse mercado pode ser mais ampliado, pode ser uma oportunidade para que a gente faça essa, viabilizar as nossas áreas rurais. O senhor falou sobre a Via Verde, então a gente entra também na parte do meio ambiente. Qual o pensamento, qual o planejamento, quais são as propostas para o meio ambiente? Nosso planejamento, nós vamos aproveitar as características da cidade, e tudo que for ligado à cidade verde, nós temos um projeto definido como cidade verde, e ali estão contempladas as ações necessárias para isso acontecer. Candidato, saneamento básico é uma outra questão que vem pegando forte, por conta até do marco regulatório, essas questões que são de exigência. Guaramirim tem uma peculiaridade aí, que é a questão do tratamento de água, mas gostaria que o senhor falasse sobre saneamento básico, ou seja, melhorar e ampliar o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, e também a coleta e o destino do lixo produzido pela população que reside na área urbana e também na área rural. Quais são os seus planos para o saneamento? Está aí o nosso maior desafio. Guaramirim vem crescendo, crescendo muito, e nós precisamos fazer algo no saneamento. Não é questão do prazo, a questão não é ser vergonha na cara de fazer o que precisa ser feito. Nós temos o vizinho aqui, que é Joraguá do Sul, que tem um modelo que funciona bem, e já está com 96% de área contemplada, e nós não temos nada. Então, nesse item, nós já estamos preparando, fazendo as avaliações necessárias, tanto para tratamento de esgoto, que é zero em Guaramirim, mas também hoje o nosso sistema de água está no limite. E o Águas de Guaramirim, nós vamos iniciar o mandato, nós vamos iniciar já mexendo, já alterando o funcionamento da Águas de Guaramirim, para que a gente nos passe de seis meses, que é o nosso deadline, seis meses, para que a gente consiga avaliar os outros sistemas, e encontrar as soluções necessárias para resolver a questão da água e o esgoto. O tratamento de lixo também hoje está sendo feito de maneira simples. Nós queremos, então, avançar bastante também no tratamento de lixo, com certeza nós vamos fazer isso no início do próximo mandato. Moacir de Camaro. Vamos mudar um pouquinho, entrar para a parte da defesa civil também. Alguma previsão de investimentos em ações de proteção, especialmente na defesa civil, caso de enchentes também, das preocupações, candidato? Esse item, nós temos uma estrutura já na cidade, mas, pela relação que nós temos com o governo do Estado, nós vamos estar muito próximos do governo do Estado, e, por aí, nós vamos querer construir, então, as melhorias necessárias. Nós estamos com o governador Jorginho Mello nos apoiando, é um diferencial da nossa campanha, e, na primeira tratativa com ele, ele já colocou que vai apoiar dois ou três projetos da cidade, e, um deles, a gente quer que haja esse investimento necessário na defesa civil. No que diz respeito ao transporte público, a cidade está em expansão, então, a demanda do transporte público se torna uma necessidade. Qual seriam os investimentos para esse segmento? Eu vou confessar para vocês, para todos os ouvintes aí, que, na verdade, a gente não sabia que a situação estava tão complicada na cidade. Tão complicada, né? A gente sabia que tinha deficiências, mas, nesse caso específico, nós estamos sem contrato desde 2020. Então, nós estamos sem transporte público. Também é uma coisa que dói, né? Porque nós temos aqui os vizinhos com transporte público regular. Então, iniciando o mandato, nós vamos iniciar, então, para refazer o contrato, né? Não é possível que a gente esteja nessa situação. Nós vamos fazer, então, viabilizar linhas, primeiros linhas curtas, depois vamos melhorando o sistema, porque a questão é a principal do sistema de transporte público, é que tem que ter custo baixo. Então, nós vamos começar a viabilizar linhas com custo baixo, e depois vamos aumentando isso, essa frequência, para que a gente consiga ter uma passagem no valor adequado, um serviço com qualidade, e que a gente tenha um sistema também interligado. Nós queremos interligar os bairros através desse sistema. Estamos com 14 minutos e 30 segundos dessa nossa entrevista, e vamos agora, candidato, à 15ª pergunta das 20 que foram elencadas pela nossa equipe profissional das três emissoras. Como pretende atrair novos investimentos, novas empresas para o município de Guaramirim? Guaramirim precisa, como eu falei já no início, Guaramirim precisa ser atrativo. E as formas de fazer, eu já citei o que a gente precisa atrair investidores. Hoje, o investidor é maltratado. A gente tem muitas reclamações, tanto na ordem da demora, das análises, como também na questão do apoio ao investidor. É assim que a gente fala no caso das pessoas também. Mas, para o caso do investidor, nós precisamos ter esse atendimento especial, ter velocidade nas aprovações, e isso nós vamos ter. Outra coisa é a questão, nós vamos dar espaços, nós vamos planejar já no início do mandato também, nós vamos planejar as áreas para a gente ter as áreas industriais definidas, as áreas de tecnologia e de distribuição. Nós vamos investir nesses três setores e queremos fazer uma revolução aí, principalmente nos atraindo a questão de ampliar a parte de comércio. Porque, com a reforma tributária, nós precisamos pensar o futuro das cidades de uma forma diferente. Elas precisam, nós vamos precisar ter consumo. E isso vai ser uma vertente da nossa administração. Nós vamos atuar fortemente para melhorar o comércio também. Aí eu vou aproveitar, já vou responder essa pergunta, da questão do comércio. Nós vamos fazer uma parceria com a Associação Comercial e com a CDL para que a gente consiga, então, ter no nosso modelo econômico, investir mais no comércio para que a gente possa ter, então, ser uma cidade viável, pensando na reforma tributária que a gente acredita que vem na sequência. Na questão de gestão, mesmo de receita do município, o senhor pretende melhorar a arrecadação? De que forma? A arrecadação de Guarabirim, hoje, 50% vem lá da Transpetro. Como eu falei, com a reforma tributária, nós vamos mudar a cidade e vai ter um reflexo disso, principalmente nos próximos anos. Então, pela construção civil, pela área de serviço, pela tecnologia e também na questão da nossa... Nós podemos ser uma cidade que vai crescer muito na área, então, de comércio, porque nós estamos num centro geoeconômico aqui da região e nós vamos tentar, por esse vetor, aumentar a arrecadação por aí. A questão não é só aumentar a arrecadação. A questão é que, com tudo o que nós vamos fazer na área de... na gestão pública, nós queremos ter um ganho aí também, pela eficiência e pelos controles. Nós achamos que nós vamos economizar uns 20% do que tem hoje de recurso à prefeitura. E aí está o nosso principal diferencial. Com esses valores que vão sobrar da arrecadação é que nós queremos fazer esses investimentos que estão no nosso plano de governo. Candidato, para a área de cultura, esporte e lazer, quais são as suas propostas para o município de Guaramirim para levar a ocupação também a crianças, jovens, que normalmente não têm atividades extracurriculares ou não têm acesso a essas questões da cultura, do esporte e o lazer? Como o tempo está terminando, eu vou resumir minha resposta. Nós vamos investir em lazer, já falei da Via Verde, nós tínhamos pavilhão, parque de exposições, nós tínhamos a melhor feira da região. Então, feira, nós vamos voltar, ano que vem nós vamos fazer já uma feira e depois nós vamos querer, no nosso plano urbanístico, nós vamos também criar um espaço para fazer um centro multiuso, onde lá nós vamos poder ter, além da feira, ter as atividades de esporte, lazer, cultura, e vamos fazer um investimento forte nos grupos temáticos, seja lá o grupo de laço, motocross, nós temos o tratoraço, nós temos todos os que estão aí se movimentando e não têm apoio hoje vão ter o nosso apoio. Candidato, o que se de diferente na parte administrativa o senhor pretende fazer na Prefeitura? E como estamos chegando já no final, também já pode fazer as suas considerações? É, como eu falei, nosso diferencial vai estar na gestão, tanto eu quanto o Denis, a experiência dos dois, prefeito e vice, nós, aí, com ferramentas tecnológicas e com o talento que nós temos, nós vamos fazer esse diferencial, tenho certeza que nós vamos fazer uma mudança na administração da Prefeitura, não temos compromisso com ninguém, nosso governo vai ser técnico, pode ter certeza disso, nós vamos fazer uma, nós queremos deixar um legado e nós vamos deixar esse legado nesses quatro anos, eu vou ficar só quatro anos, não vou para a reeleição e por último, então, como o tempo está terminando, eu quero agradecer o carinho de vocês, eu vou fazer uma administração também voltada para o social, quero manter o legado da minha mãe e quero fazer uma boa administração conforme foi o legado do meu pai. Muito bem, conversamos com o candidato Adriano Zimmermann, do município de Guaramirim, aqui na central das eleições das rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan Jaraguá do Sul.